Esta pandemia não afeta de forma igual toda a gente, como até pode aumentar o grau de exposição e de risco por motivos raciais. O grande fator de risco no momento colocado no Brasil já não é nem tanto mais a idade ou condições de saúde pré-existentes, doenças pré-existentes, mas sim a própria classe social. Os imigrantes são as pessoas, e as pessoas socializadas, são aquelas que estão na linha da frente daquelas que se tornaram a carne para canhão para sustentação da máquina econômica. Com a paralisação dos serviços ditos não essenciais, muitos desses migrantes eles veem a sua renda reduzida a zero. São aquelas e aqueles que não podem parar de trabalhar porque senão morrem de fome. Não podem aspirar ao teletrabalho, nem ao lay-off, porque estão precarizados laboralmente. E aí E aí Tchau, tchau.